Olá pessoal, meu nome é Will e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vocês estão por dentro aí de tudo que aconteceu com o Telegram, né, que é o nosso meio de trabalho, e ele caiu, infelizmente, e a gente tá, assim, sem lugar, né, porque é o lugar onde a gente tem nosso grupo, nossos assinantes, já tava tudo estruturado, os robôs, grupos organizadinhos, e a gente não teve muito o que fazer, a não ser procurar por ordem um paliativo, tá? Pode ser que venha a ser fixo e fique pra sempre no WhatsApp? Pode, mas por enquanto é paliativo. Vou explicar pra vocês aqui rapidamente, pra todo mundo que é assinante, ou que ainda quer ser assinante, tá? Agora que a gente tá no WhatsApp também, como vocês vão fazer. O número, pessoal, é esse aqui de cima, tá? Pessoal que é nosso assinante, por gentileza, chama esse número aqui caso você ainda não tenha sido chamado. A gente ainda vai chamar todo mundo que não chamar, mas provavelmente demora, tem que ter paciência com a gente, porque é um processo muito complicado, a gente tem mais de 300 assinantes, então imagina, chamar um por um, verificar um por um, adicionar no grupo um por um, é difícil, tá, pessoal? Tem pelo menos um pouquinho de paciência com a gente, que a gente foi pego de surpresa mesmo. Mas o número, chamem aqui por gentileza, tá? Vou explicar pra vocês brevemente aqui. Quando, se você já é nosso assinante, você já vai receber tudo certinho o link, se você ainda não é, assina pra você poder receber o link da nossa comunidade. E aí, aqui na nossa comunidade, você vai ter um grupo de informações, onde vai receber sequências exclusivas, vai ter o grupo de ajuda, né? Caso você precise, já tenha alguma dúvida. Vai ter uma mentoria dedicada no seu privado, pra quem tem o plano de mentoria, certinho? Vai ter sorteio, vai ter dinâmica, grupo de interação, tem um robô completíssimo, pessoal. Fala tudo o que você precisa saber sobre o CoinMars, você consulta de material e muitas outras coisas, como tocar vídeo, música, signo, horóscopo. Tem muita coisa aqui, show de bola, tá? Então, eu creio que a gente não vai sentir tanta falta, assim, do Telegram, não. Por hora, a gente vai fazendo dessa forma que tá aqui. O grupo tá estruturado, tá? Quando você aderir, você vai ver exatamente dessa forma aqui. Vai ser uma comunidade cheia de grupos. E você vai entrar nos grupos pra poder fazer parte, tá? Então, novamente, ó, o número é esse que tá aqui em cima. Peça pra entrar, tá? Entra lá em contato, fala Gente, eu sou fulano de tal, já era assinante de vocês, confere aí meu nome e me manda o link. Ponto. As meninas, novamente, tem que ter paciência, porque são mais de 300 alunos que a gente tem. Paciência pra elas conferirem você, seu nome certinho, e colocar você, enviar pra você o link. Aí você vai clicar, entrar na comunidade, tal, tudo certinho. Ainda não sou assinante, mas quero ser o El. Como é que eu faço? Chama no número também, e por favor, pessoal, tenha paciência com a gente nesse primeiro momento. Espera que provavelmente vai demorar pra te responder, mas a gente vai responder todo mundo, tá? Não tem limite de gente pra entrar no grupo. Acho que limite de... O WhatsApp é 2, são 2 mil pessoas, a gente tá em 300, então a gente tá bem longe. Beleza? Então pode ter calma, que vai ter vaga pra todo mundo, vai funcionar pra todo mundo. Beleza? Número, de novo, ó, na tela, aqui em cima. Adiciona, chama lá, que a gente vai colocar você no grupo novo. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Um forte abraço e até a próxima.